E aí seres humanos, tudo bem com vocês? Dama e Tocosita aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui no GTA V Com esse carrinho aqui totalmente modificado Pra fazer alguns zerinhos aqui na praia Ou pelo menos tentar, né? Eu pintei as rodas desse carro Porque me falaram que ele ia ter mais aderência E que esse carro ia fazer zerinho melhor Mas não tá funcionando muito bem Eu acho que eles me enganaram, seres humanos Até porque esse carro Agora que eu vi ele tá puxando nas rodas da frente Então não é muito fácil de fazer zerinho Com um carro assim é muito difícil Mas o Dama e Tocosita tá tentando Eita, espera aí que tem alguém me ligando E seres humanos, nós acabamos de receber uma ligação Do nosso amigo Michael E ele me chamou pra ir até a casa dele Pra gente receber um presente O Michael vai nos dar mais um presente Tomara que seja um presente muito legal Muito divertido Eu quero muito um presente novo Que tomara que seja algo que voa Porque eu adoro voar, seres humanos E aí se eu tiver algo que voa Eita, eu vou conseguir voar Olha só, quase voei com esse carrinho aqui E pelo que eu tô vendo Eles enganaram a cidade inteira, seres humanos Todo mundo pintou a roda dos carros Olha só, todo mundo andando com os carros Com as rodas pintadas Que engraçado isso Eu não sabia que as pessoas iam cair nessa pegadinha Mas pelo jeito todos nós fomos enganados Ah, ser humano Você aí que tá assistindo o vídeo E gosta aqui do Dama e Tocosita Precisa clicar no botão de gostei aí Se inscrever no canal Clicar no sininho E ativar todas as notificações Porque assim você não vai perder nenhum videozinho Aqui do Dama e Tocosita E nós estamos indo buscar O nosso presente Lá na casa do Michael Seres humanos Nós já estamos chegando até a casa do Michael E vejam só isso daqui Ele me falou que o meu presente Estaria em frente ao portão Olha só o que acabamos de encontrar Aqui em frente ao portão Um super carro Aston Martin Muito da hora Esse carro aqui é super veloz E conversível, seres humanos Olha só que lindo esse carro É simplesmente muito legal E deve ser muito... Uou! Esse carro também é super rápido Nossa, vocês não tem noção O carro sai derrapando pra qualquer lado Porque ele é muito veloz E esse carro aqui é muito bom pra fazer zerinho Olha só isso daqui, seres humanos O carro faz zerinho muito facilmente Além de ser um carro lindo Eita! Será que esse carro é blindado? Eu vou bater ele aqui nesse poste Uou! E o carro é blindado Nada aconteceu Nada aconteceu Que da hora Esse presente aqui que o Michael nos deu É um presente muito legal Muito legal mesmo Porque ele é super rápido E eu quero estar testando O top feed desse carrinho Você vem comigo, ser humano? Comenta aí sim ou não? Comenta aí agora Rapidamente Aproveita aí também E clica no botão de gostei Porque eu estou indo diretamente Pra uma rua muito deserta Pra testar o top speed Desse carrinho E seres humanos Já estamos na rua aqui Completamente deserta E já estamos a mais de 200 km por hora Com esse carrinho Bom, ele chegou a 310 km por hora Sem usar nitro Eu vou usar o nitro Em 3, 2, 1 E... Uou! Esse carro passou dos 425 km por hora Vamos ver isso aqui Caramba, seres humanos Esse aqui é o carro mais rápido Que eu já dirigi Nossa, ele é rápido demais mesmo Olha só Eita Eu acabei batendo o carro Ainda bem que ele é blindado Porque senão teria se destruído completamente Esse carro aqui é simplesmente rápido demais E eu não acredito que o Michael me deu um presente tão legal assim E seres humanos tem alguns bandidos muito malvados aqui em frente E eu vou estar enfrentando eles com o meu super carro Cheguei, seus bandidos Eita Eles ainda não me viram Eu achei que eles já iam ter me visto, seres humanos Eu vou atropelar eles e chamar a polícia Porque eles estão sequestrando uma pessoa inocente Deixa a pessoa... Eita Toma essa Acho que a pessoa já conseguiu fugir Toma essa aqui Eita Olha só Eles estão atirando no meu carro, seres humanos E nada está acontecendo com o carrinho Pronto Já atropelamos um cada vez Agora a polícia se vira com o resto desses bandidos E bom, seres humanos Estamos no topo do Monte Tílade Acelerados todos os quilômetros por hora E nós vamos fazer uma mega descida Eu quero que você aí vote nos comentários Esse carro consegue ou não consegue vencer o Monte Tílade Comenta aí que eu quero estar sabendo E lá vamos nós Nós estamos aqui com o Atomart Inconversível Muito veloz Eita Eu ativei o nitro e ele virou pra cima E o carro subiu o Monte Tílade Esse carro aqui é mais doido que o Batman, seres humanos Eu nem acreditei quando eu vi Esse carro aqui é muito caduco, véio Que loucura Que foi essa? Olha isso aqui Vamos capotando o carrinho Eita E lá vamos nós Rodando e girando Que loucura Olha só O carro está conseguindo, seres humanos Que viagem é essa? Nossa Isso aqui está incrível demais Eita Olha só Vamos descer até lá embaixo Acelerados todos os quilômetros por hora Que viagem a gente está conseguindo Eita Boa Caramba Olha só Conseguimos Finalmente Nós chegamos Até aqui Com esse carrinho E ele suportou Vamos ver se ele suporta A batida ao trem Pode vir, trenzinho Pode vir Eita Capotou o carrinho Mas ele nem arranhou, seres humanos Esse carro aqui É muito bom mesmo É um super carro Que a gente conseguiu E bom, seres humanos Se você aí curtiu esse vídeo Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo aí Tchau Tchau Tchau